Você já imaginou visitar a Terra Santa e conhecer os lugares onde Jesus esteve? Faça essa peregrinação tendo como diretor espiritual o Padre Alberto Gambarini. Percorreremos juntos os passos de Jesus em Tel Aviv, Nazaré, Belém e Jerusalém. Viveremos momentos especiais de fé e espiritualidade. Saída dia 16 de novembro. Ligue 0 operadora 11 3257 9511. Essa peregrinação vai mudar a sua vida. Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que para sempre seja louvado, porque Ele opera maravilhas em nossa vida. Você crê nisso? Tenho a certeza que sim, porque você é uma pessoa que agora está sendo inundada, inundada pela presença do nosso Deus. Levante a sua mão, olhe para Jesus misericordioso e reze comigo. Jesus, eu confio em vós. Eu sou o Padre Alberto Gambarini, Parco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo. Você já está me acompanhando através do Facebook, mensagens, orações, transmissões ao vivo, a missa do nosso santuário, 10 horas da manhã aos domingos, o nosso grupo de oração às quartas-feiras, 20 horas e muito mais. Padre Alberto Gambarini, Facebook. Eu estarei esperando por você. São João Bosco nos diz, Trabalhemos como se tudo dependesse de nós, confiemos como se tudo dependesse de Deus. Peçamos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vivemos em um mundo onde cada vez mais as pessoas estão ficando confusas diante de tantas informações que estão recebendo e muitas vezes informações contraditórias. E aí entra em cena o medo. Tremem quando têm que tomar uma decisão ou se deixam levar pela opinião dos outros sem refletir. E aí quantas vezes as pessoas dizem por que isso está acontecendo? Ou por que eu deixei esta situação ou pessoa me influenciar ao ponto de tomar a decisão errada? A primeira verdade é entender. Somos pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. A segunda verdade é a certeza de que não estamos por acaso nesta vida. Deus tem um propósito para cada um de nós. Então, por que temos medo de decidir ou deixamos que pessoas até distantes da fé nos influenciem? Para tomar as decisões certas, é necessário responder a mesma pergunta feita por Josué aos israelitas em Josué 24,15. Escolhei agora a quem quereis servir. Através de Josué, Deus está nos ensinando que somos responsáveis pelas decisões que tomamos. O bem ou o mal de hoje é fruto da decisão de ontem. Se tomamos a decisão no impulso de uma emoção ou pela opinião de alguém sem discernimento ou fé, certamente erraremos o alvo. Temos que pedir a Deus, ilumina-me com o Espírito Santo. E se erramos, não devemos ter medo de dizer errei, estou arrependido, auxilia-me. Não se acomode, não se entregue, reaja com confiança em Deus. E você verá, Deus agindo. Sim, meu querido e minha querida, você tem que experimentar Deus que fala conosco. Ele fala através de pessoas, Ele fala através de acontecimentos, Ele fala através de notícias, Ele fala através de sonhos, Ele fala de um modo especial conosco, através da palavra que é o seu próprio filho, Jesus Cristo. Aprenda a escutar Deus e você verá que a vida é o melhor presente que nós recebemos de Deus. Pai querido e Pai amado, dai a todos estes teus filhos e filhas o auxílio do Espírito Santo para que possam aprender a ouvir a tua voz e deixar que a tua voz ilumine as suas vidas e decisões. Isso eu peço em nome de Jesus, na força do Espírito Santo. Amém. O programa Encontro com Cristo é um dos programas católicos mais antigos do rádio, da televisão, das redes sociais, levando a boa nova do amor de Deus para todas as gerações. E é por isso que nós precisamos manter no ar o programa Encontro com Cristo com a sua contribuição com o quanto você puder. Associe-se. Ligando de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 ou entrando no nosso site do lado direito em Faça a sua doação, escolha uma das opções ou também você pode fazer o depósito neste banco. Banco Itaú, agência 0570, conta corrente 09484, dígito 7. Banco Itaú, agência 0570, conta corrente 09484, dígito 7. Muito obrigado a você que entende o meu apelo e vai nos ajudar a continuar anunciando Jesus. A bênção da água, compadre Alberto Gambarini Quantas pessoas não acreditam na existência do demônio? Porém, ele é real e ele age tentando nos afastar de Deus. Quero hoje rezar por você para que o Deus Todo-Poderoso afaste da sua vida se existir todo o malefício como promete Jesus em Marcos 16, 17. Estes milagres acompanharão aqueles que crerem expulsarão os demônios em meu nome. Entremos na capela de Nossa Senhora dos Prazeres para rezar as três Avemarias nesta intenção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora eu vou pedir que o Deus Todo-Poderoso abençoe esta água que você vai beber e você também vai aspergir em sua casa e outros lugares para afastar toda a influência do mal. Deus maravilhoso e Deus bendito, eu peço a Tua bênção sobre esta água para que todos aqueles que dela beberem possam experimentar a libertação se existir de todo e qualquer malefício e onde ela for aspergida também se levante todo o mal. Amém. Beba um pouco desta água e depois faça a aspersão no lugar aonde você está. Receba a bênção contra os malefícios que o Deus Todo-Poderoso com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres afaste da sua vida todos os malefícios em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria! É dia 27 de outubro, o louvor encontro com Cristo. Já marque em sua agenda e organize sua caravana. Presenças, Ironis Pudaro, Padre Alberto Gambarini e Marília Melo. Local, ginásio de esportes de Itapecerica, na Serra. Das 8 da manhã às 17 horas. Esperamos você e sua família. Será um dia do fogo do Espírito Santo.